Olá pessoal, como vão vocês todos? Em dias tão pesados como esses, tô aqui com vocês, papo de menina, né? Hello! Tô recebendo muitas pedidas de fazer alguns quadros no meu YouTube e tal. Um dos quadros é esse de maquiagem, né? E como todo mundo já tá falando de tudo que pode em política e tudo, o que que eu fiz? Eu decidi falar da palavra e eu quero aproveitar esse momento aqui, pra mim, é um momento ansioso, momento de fazer maquiagem e tal, momento bem ansioso, momento fútil, né? De certa forma, pra mim, não para os maquiadores, mas vamos bater aquele papo gostoso e vamos maquiar. Quero dizer pra vocês que eu tô lendo um livro, um tá aqui agora, um livro sobre depressão, um livro muito forte, um livro, vou indicar pra vocês, o nome é feio, tá? O nome é muito feio, mas é um livro muito bom. É um livro que se chama O Diabo do Meio Dia. Foi um livro indicado pelo meu neurologista, não é um livro de um psicólogo, mas é um livro sobre experiências de pessoas que viveram depressão. Então, quem sabe você tá aqui hoje vivendo maquiar e não sabe o quanto custa pra uma pessoa que está em depressão se gostar, se gostar, se maquiar, levantar da cama, né? O pessoal lá embaixo tá gravando e eu tô aqui em cima preparando pra fazer algumas coisinhas, algumas ações. Liguei minha luz aqui e eu tô com vocês. Olha lá que lindo. Eu tive depressão, mas Deus me curou. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Esse testemunho lindo aqui da nossa irmã. Aqui existem três tipos de depressão. A depressão que ela vem de uma tristeza severa, que não nos deixa, né? A depressão que vem de uma tristeza que não sai depois de algo, de um gatilho, de algo que realmente foi grave. Existe a depressão que é tristeza, que vai passar. E existe a depressão que te impede de fazer alguma coisa. Então, essa depressão que te impede de fazer alguma coisa é a que mais me preocupa. Por quê? Essa depressão que impede as pessoas de trabalhar, de sair de casa, que pode se transformar em outras coisas, é algo que se deve prestar muito, muita atenção. Em alguns casos, as pessoas... No nosso meio, há muito preconceito com relação a ir ao médico e tomar medicamentos, as coisas todas. Mas quando você tem uma dor de cabeça, você não vai ao médico? Quando você tem... Vai operar um coração, você não vai ao médico? Primeiro você ora e você jejua, você busca o Senhor e Ele pode te curar na hora. Mas se isso não acontecer na hora, vai acontecer e Deus vai usar os médicos. Você não acha isso também? Olha que lindo, eu estou sendo curada de câncer. A medicina me deu três meses. Olha que coisa linda. A medicina... Nossa, os médicos são nossos amigos, né, gente? E eles falam o que está escrito nas... Nas nossas... Nos livros, naquilo que eles estudaram e tudo mais. Acontece que... Mesmo assim... Nós sabemos que o Senhor, Ele pega os livros, confonde os estudados. E o que Ele faz? Ele traz cura divina para todos nós. Isso é coisa linda demais. Isso é coisa que Jesus, só Jesus faz. Calma que essa maquiagem vai ficar boa no final, tá? Ah, que coisa fútil. Só para te chamar a atenção. Só para a gente falar um pouco mais de um assunto tão brabo como esse, como a depressão. Isso aqui ainda está feio, tá, gente? Calma que vai ficar bonito. Querido, me acredita. Me acredita. Aleluia. Enquanto a pessoa lá do estúdio trabalha... Eu estou aqui, em cima, preparando para gravar alguns vídeos, alguns áudios. E eu também sou mãe, né? Cuidando da minha filhota com alergia. Graças a Deus o estúdio tem aqui uma área que eu posso cuidar. Uma área que eu posso descansar, posso cuidar, posso ter esse tempo em família. Mas me conta você aí que está online comigo agora. Como é que foi o seu tempo de depressão durante a pandemia? Se você passou, se você não passou. Porque muitas pessoas estão no livro agora. Eu tenho lido esse livro, parte do livro. Fala sobre vários assuntos sobre o suicídio. É um livro muito profundo. E é incrível como ele bate com a Bíblia. Ela não tem saída. A ciência vai bater de frente com a Bíblia sempre. De frente que eu digo assim, ela vai se... Ela vai sempre... A ciência vai sempre dizer o quê? A Bíblia está certa. Está feio demais. Isso vai ficar bom, gente. A Bíblia está certa. Agora, por que as pessoas têm tanto preconceito em pedir ajuda, em fazer terapia e tudo mais? Você sabe o que significa a palavra terapia? Significa cura pela palavra. Terapia. Nossa, minha luz caiu, gente. Deixa ela caída para lá. Não tem problema. Ela está dando um blur. Um blur. A gente vai estar brava para o meu lado aqui, ó. Estou sem profissas aqui, ó. Fica para lá. A palavra terapia significa cura pela palavra. Logo, a oração... A oração é o quê, gente? Cura pela palavra. Palavra. Você está orando, está falando com Deus. E ali está vindo a cura pela palavra. Coisa linda, né, gente? Deus é lindo demais. Quanta gente entrando online aí, dizendo, eu estou com depressão. Você já procurou ajuda na igreja, no médico? Quantas pessoas estão falando? Tem gente que fala assim, eu fui ungida por uma obreira tremenda. Na minha igreja foi algo muito forte. Eu creio tanto nisso, gente. Eu creio na unção com óleo. Eu creio... Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, incenso misturado à oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Apresentar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Agora, você sabe que teve um personagem na Bíblia que passou por depressão? Não, até funciona. Vários, né? Mas um dos mais famosos é Elias. Depois de uma grande vitória. Depois de ter encarado o Jezabel. Depois de ter encarado os profetas de Baal. Elias sofreu de uma grande depressão. E aí o que aconteceu? Deus foi lá dentro da caverna de Elias e falou. Elias, o que fazes aqui? Você acha que Deus deixou Elias sozinho durante a depressão? Ele sentia isso, né? Ele sentia sozinho. Mas na verdade, Deus estava dentro da caverna com ele. Deus dentro da caverna com ele. Ele estava dizendo para ele o quê? Você acha mesmo que você está aí sozinho? Passa esses dias de choro? Esses dias de dor? E eu não estou com você aqui dentro? É porque durante a depressão as pessoas não veem o quanto Deus está dentro da situação. O silêncio de Deus nesse momento é algo que nós mesmos identificamos como silêncio de Deus. Mas na verdade Deus está ali. Às vezes tudo que a gente precisa durante um período de depressão ou de tristeza profunda ou de luto profundo é de alguém quietinho abraçado com a gente. Porque o abraço de Deus, ele é um abraço que cura feridas. Gente, como eu gosto disso. Eu gosto de ser abraçada pelo Senhor. E o que a gente faz para não viver em eterna depressão? A gente procura abraço de Deus. O abraço de Deus, ele vem através dos nossos amigos. Ele vem através de pessoas que a gente ama. Estou marcando esses dias de prestância, gente. Estou com saudade de um abraço de Deus. Ah, mas Deus não me abraça em casa? Abraça, claro que abraça em casa. Mas Deus não pode abraçar também através das pessoas. Então, vamos lá? Tanta história linda que eu tenho lá. Saudade das minhas amigas lá da Estância. Acho que eu vou lá. Hoje faz dois meses que não preciso tomar remédio para dormir. Que bênção, minha irmã! Olha como é que Jesus faz, olha. Ela foi obediente, ela foi ao médico, tomou o remédio para dormir. Daqui a pouco Jesus libertou ela completamente da ansiedade, né? E quando não encontramos ninguém para abraçar, a gente mesmo se abraça, porque Deus abraça a gente. Deus é aquele que nunca vai nos deixar em situação nenhuma. Você não precisa esperar alguém te abraçar não, meu amor. Você mesmo vai se abraçar, porque Deus vai te usar. A solitude, ela é diferente da solidão, você sabe disso? A solitude é o que eu gosto muito. Que é ficar sozinha comigo mesma. Eu gosto muito da minha companhia. A minha companhia é algo que eu não abro mão. Eu gosto de mim. Então, se você não gostar de você, mais ninguém vai gostar. Você precisa gostar de você. Você precisa se olhar no espelho e falar assim, hoje não, diabo. Foram três dias, foram quatro dias chorando, mas hoje não. Hoje eu não estou afim. Hoje eu vou colocar meus cílios. Hoje eu vou me arrumar. Hoje eu vou sair, hoje eu vou gravar. Hoje eu vou trabalhar. Sabe que o burnout foi isso, né? Foram dias de depressão profunda. E ela tinha motivo. Excesso de trabalho, excesso de domínio. Mulheres dominadoras, elas têm mais tendência a burnout. Porque elas pegam tudo para fazer ao mesmo tempo. E agora? Eu aprendi a delegar. Você já aprendeu a delegar? Você já aprendeu a dizer assim, não, hoje eu não vou fazer isso, não. Deixa que outra pessoa faça. Isso é muito importante. Aprender a delegar. Se você fizer tudo, as pessoas vão esperar que você sempre faça tudo. A minha foi a gente trabalhando meus cílios. Se você, perdão, se você não delegar, falei errado, né? Se você não delegar, as pessoas sempre vão esperar que você faça tudo. Mas se você delegar, se você dividir as suas tarefas, seus trabalhos, se você não for mulher maravilha, as pessoas vão fazer o quê? Trabalhar, querida. Esse, ele teimoso hoje, a cola ainda está... Daqui a pouco eu junto ele. Problema não. Então, se você delega, as pessoas compreendem que você não é a super mulher e que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque ninguém consegue segurar mais chapéus do que deve. Tem gente que está segurando um chapéu, daqui a pouco está segurando o outro, está rodando outro chapéu, outro chapéu, outro chapéu. E segurando vários chapéus ao mesmo tempo, você não consegue segurar nenhum. Porque uma hora vão cair todos na sua cabeça. Então, é muito importante. A sua ausência é tão importante quanto a sua presença. Você sabe disso? Um líder dispensável é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque você conseguiu delegar. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas ali, mais comentários. Uou! Fernanda, como você faz isso? Como você coloca os cílios sozinha? Isso aqui foi o seguinte, no casamento da Ariane, eu não tinha ninguém para me maquiar. Aí eu comprei algumas caixas de cílios e fiquei tentando botar. Tá que é nervoso? É, que um está mais bem colocado que o outro. Eles são diferentes. Deixa eu ver se tem pergunta quanto isso. botou muita cola. Foi sim. Tem alguém muito esperto aqui, ó. Mas como ele é transparente, ela vai sair, ó. Problema não. É que eu estou falando e não estou prestando atenção, né, gente? Então, vamos lá. Vou botar mais cola. Ansiedade depressiva. Olha só. Existem vários tipos de nome para isso tudo, tá bom? Tem ansiedade com TDAH. Tem ansiedade ou depressão com toque. Tem a depressão com uma série de outras coisas. São vários tipos de depressão. O importante é que você procure ajuda. Sabe? Sabe quando as pessoas falam assim? Isso é palhaçada. Isso é doença do século. Antigamente, as pessoas não tinham. Como elas faziam antes, elas não tinham diagnóstico, gente. Antigamente, as pessoas morriam. Assim como as pessoas morriam de parto também. Morriam de outras coisas. Então, hoje, como nós temos... Temos socorro, né? Temos medicamento, temos vacinas, temos médicos. Então, nós podemos lançar mão... De socorro. Viu? Obrigada pelo seu conselho. Agora coloquei menos cola. Agora, uma coisa que me ajuda muito é música. Música é algo que me faz viver. Cantar, gravar, me faz viver. Então, é muito importante que você tenha uma playlist contra a depressão. Com canções que falam sobre o poder de Deus. Com canções que falam sobre sua vitória no Senhor. Por mais que você esteja vivendo um vale, sabe? Um vale de sombra de morte. Olha, eu posso falar disso. Quem convive comigo? Quem é da minha família? Tem pessoas da minha família agora online. Sabem que eu sou de verdade. Eu não gosto de esconder nada de ninguém. O dia que eu estou bem, eu estou bem. O dia que eu estou mal, eu estou mal. E eu vou dizer isso para você. Aliás, ô língua, né? Eu odeio falsidade. Eu odeio gente que fala que está tudo bem e que na verdade não está. Isso não é que eu odeio a pessoa. Eu odeio a atitude, né? Toda morte vencida gera vida. Todo medo destruído gera coragem. Toda perda que bate a porta, se transforma em ganho. Se eu perder mesmo tendo vencido, então correrei com os meus pés sem medo de tropeçar. Posso cortar minha carne para a morte atrair, mas posso escolher, posso escolher o medo de enfrentar. Quem diz que eu preciso me castigar, porque em minha carne vê sangue jorrar. Eu não vou me matar, porque ao vencer... Hoje eu não estou com a base muito legal aqui. Hoje eu não tive uma base muito boa, não. Acho que a pele está meio craqueladinha aqui. Eu gosto de uma outra base. Eu gosto da base da catfunda. Mas hoje não temos que arde se fundir, né, irmão? Hoje temos aqui o que temos. Vamos continuar com o assunto que interessa. Vamos lá? E o assunto que interessa é depressão. Lembra de Pedro? Quando Pedro negou a Jesus. E aí... Vamos passar para cá, porque eu vou usar a outra parte da caixa de maquiagem. Depois eu mostro a caixa para vocês. Uma bagunça só. Tem um vizinho meu, acho que ele decidiu fazer uma obra maneira aqui, ó. Que bom que o meu estúdio tem um... Tem aquela parada aqui. Ninguém ouve. Aquela parada chama da acústica. Quando Jesus ressuscita, eu acho esse momento maravilhoso, porque ele ressuscita e ele fala com as mulheres assim... Corre lá, gente. Corre lá com Pedro. Conta para Pedro que eu ressuscitei. Conta para Pedro que ele está mal. Conta para Pedro, porque dos discípulos ele é o que está pior. Porque ele acha que não vai ter perdão para ele. Ele é esse cara, entendeu? Ele descolou, né, gente? Que coisa! E aí chega a notícia para Pedro correndo, porque... Ele é o cara que estava passando o pior time da vida dele. Porque ele tinha negado Jesus. Eu quero dizer para você que se sente dessa maneira hoje. Como alguém que negou Jesus. Ou que fez alguma coisa que não agradou o Senhor. Eu quero dizer que Jesus é aquele que está ressuscitando para você hoje. E dizendo, olha, eu vou ter você. Eu estou indo aí. Calma, Pedro. Calma que eu estou indo aí. Calma, Pedro, que eu te amo. Calma, Pedro. Que vai dar tudo certo. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Só um pouquinho de delineador, só na parte da pontinha aqui, olha. Calma. Calma, Pedro. Calma. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Agora eu acho lindo o que Deus fez, como Deus se importa, Deus realmente se importa, Deus se importa com o seu sentimento, Deus se importa em como você vai se sentir depois do que você passou. Pois é, gente, estamos aqui há alguns minutos já falando sobre depressão e eu estou fazendo algo que algumas mulheres hoje, nesse momento, não conseguem fazer. Mulheres que não conseguem passar um pó no rosto, mulheres que não conseguem levantar da cama, mulheres que estão se achando feias, ó, a mania de passar a mão no cabelo porque a franja não me obedece. Vamos lá, vamos ficar de um jeito só para não tirar a tua atenção. Eu quero dizer para você que eu sei que não é fácil. Quero dizer para você que eu sei que não é fácil fazer até as unhas. Tem mulheres agora que estão me ouvindo que passaram anos em cima de uma cama perdendo cabelo. Eu já perdi cabelo. Em 2012 eu tinha uma depressão muito profunda e eu perdi cabelo, perdi, assim, buracos. Hoje em dia eu tenho até alguns, olha, tá vendo? Aí eu sei que é hora de parar porque tem muito estresse, é hora de me divertir um pouco. Eu acabei de chegar de férias, eu estava no Nordeste, que é o lugar mais lindo do mundo. Fiz 25 anos de casada, vocês viram isso? E eu pedi licença a Deus para me divertir, para celebrar os 25 anos de casada, apesar de tanta morte, tanta dor. E eu quero aqui, olha, cadê? Eu fiquei assim no ano passado, mas Deus me ressuscitou. Parabéns, querida. Canta Inspirando Bebê, essa música especial para mim, mas... Irmã, quero vencer a morte e a depressão. Me agarra. Gente, eu tenho uma amiga que esses dias me mandou... Eu vou guardar o nome dela, tomara que vocês também não adivinhem, não fiquem querendo dizer que é um, que é outro, que é outro, que é não sei quem, que é minha irmã, que é meu pai, que é minha tia. Vocês adoram fazer isso. Me criar problema. Vocês não, né? Vocês não é que são pessoas que estão falando sobre coisas sérias. É... Tem amiga que me mostrou um... Me mostrou um... Um bolo, assim... De dias que ela foi atendida... No hospital... Por abuso emocional. Ela tentava de tudo... No casamento... Na vida pessoal... E ela precisava tirar algumas pessoas da vida dela. E olha, você quer saber? Eu tenho muito orgulho dela, apesar... De algumas pessoas não entenderem o que aconteceu com ela. Mas... Ela teve uma coragem. Ela... Falou assim... Fernanda... Eu fui colocar a primeira máscara em mim. Sabe quando você tá? Quando você tá no... No avião... E aí a aeromoça fala assim... Primeiro... Assim... Em uma situação perigosa... Lá, 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 lá... Numa turbulência, a máscara pode cair. As máscaras... Coloca a máscara primeiro em você. Depois auxilia a criança que está ao seu lado. A gente... Ela tá falando de criança. E essa minha amiga, ela me mostrou esse bowl de... Atendimento às palates que ela teve. Porque era na carne dela que ela sentia essas dores. E aí... Eu achei isso de uma braveza. De uma... Lucidez. Procurar ajuda mesmo. Quando ninguém a ajudava. Quando ninguém acreditava no que ela tava passando. Em alguns momentos da minha vida, ela fala isso. Fernanda... É... Coloca a máscara em você primeiro. Eu quero ser muito grata a ela por isso. Pouca gente já me ajudou assim. Mas... As minhas amigas, elas sempre estão... Tem várias amigas médicas, cantoras. Elas sempre estão por mim. E essa... Essa minha... Minha amiga, ela fala... Ela ia ao médico, ia ao médico, ela ia ao médico. Ela passava abuso emocional. Não era abuso físico, emocional. A pessoa com que ela convivia gritava com ela. Gritava, gritava. E ninguém acreditava nela, sabe gente? Gente... Pessoas diziam assim pra ela... Não... Você tem que esperar. Isso não é nada. E ela ia morrer. Até que ela tomou a decisão na vida dela. Gostar dela. E você? Olha lá. Falaram. Busca um psicólogo. Não negligenciem isso. Eu gostei muito do que a irmã falou ali. Procure um psicólogo. Não negligenciem uma enfermidade. Psíquica, principalmente. Não acho que é normal um homem gritar com você. Não ache que é normal. Nem um homem, nem ninguém. Não é normal a irmã gritar com você. Não submeta a berros, a gritos. Quero dizer pra você que metade não, muito. Eu não tenho aqui a numeração. Eu não tenho aqui o censo. Mas a maioria das mulheres, elas sofrem abuso emocional. E vou dizer mais uma coisinha pra vocês. Isso acontece. Elas ainda sustentam seus abusadores. sustentam seus abusadores. Trabalham, pagam pra ser amadas. Ah, Fernanda, eu tenho perdão. Claro, eu tenho perdão. Mas depois de um abuso. Depois de apanhar. Perdoa. E segue. Passa mesmo a sombra. Onde? Abaixo dos olhos. Vou passar. Que boa ideia. Hoje eu tô com uma olheirinha, né, gente? Eu passei a noite com a Laura com... Com a Lauritia com... Com alergia. Eu tô meio... Caidinha. Agora ela já tá dormindo. Porque ela tomou o joelho de alergia, né? Então... Aqui, filha? Ai, que bonito. Olha a dica das minhas amigas aqui online, ó. Assim. Ó que iluminada legal. Poxa, obrigada, hein? Se eu passo iluminada, eu passo. É que hoje eu tô fazendo uma maquiagem bem normalzinha, assim, pra ficar no estúdio. Não tô fazendo uma profissa, não. Maquiagem bem normal, viu? Ó o pessoal chegando pra gravar. Tão ao vivo aqui. Cês tão só no... Eles nem me ouviram, gente. Posso orar por você que tá comigo? Eu já estive muitas vezes. Posso orar por você? Vamos orar agora, vamos? Perdoar os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado. Ó o pessoal lá embaixo vindo. Acabaram de me achar no ao vivo. Senhor, nós abençoamos todos aqueles que estão ao vivo conosco agora e que estão passando por algum episódio de depressão. Senhor, seja uma tristeza contínua, seja uma depressão leve, seja uma depressão média ou severa. Que cada um tenha, Senhor, um caminho, uma busca. Cada um tenha alguém pra socorrer, seja um médico, psicólogo, um amigo, a igreja, mas tem gente que não tem nada disso. Então eu te peço agora que o teu espírito vá até onde as pessoas não têm a quem recorrer. Muito obrigada por esse tempo, Senhor, diante de ti. E nós colocamos aqui um tempo de paz. Um tempo em que a gente pode ser menina, brincar de maquiar, falar de coisas mais leves, falar, Senhor, da saída da depressão de tantas pessoas. Poder maquiar certo, maquiar errado, poder, Senhor, ser a gente. Que bom que a gente tem a gente. Até mais, pessoal. Vou trabalhar. Fui. E vamos voltar com mais desse assunto. Eu vou terminar de ler o livro. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Vou terminar de ler o livro. Depois eu vou dizer pra vocês o que eu achei, tá bom? Eu, por enquanto, tô bem no comecinho desse livro. Que eu falei aí, que tem um nome feio, né? Que é o Diabo do Meio Dia. Mas me lembro da seta que vou ao meio dia, hein? Vamos ver. Vamos ver do que se trata. É um médico conhecido meu. Me indicou um médico. Um dos meus médicos me indicou. Falei. A capa é bem sinistra. Vou ler o livro. Depois eu conto pra vocês o que eu aprendi. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.